Não pega muito não, pega uns quatro Não, pode pegar, ué Pode descer, vai, pode descer Parece que não vou pegar mais no suado Desce Ah, agora a gente vai ficar toda ardendo Pula não, Júlio Não pula não Dá só assim não, você vai ficar com a sua bermuda Não tem problema não, a bermuda é velha Não, não, aquilo ali é essa Ah não, abre um pé que você vai não se tomar aí, gente Haha, show me, baby O que você vai ficar? Good, hein?